Eu entrei naquela discoteca e vi as pessoas a beber e não sair De repente alguém me toca e me pergunta, queres bailar? E o meu sonho perdeu, o meu corpo enlouqueceu Quando vi aquele olhar, eu só queria pensar Ai, 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 mamma mia, o que eu te fazia? Tu fossas meu marido Ai, 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 mamma mia, era todo dia a dançar contigo Ai, 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 mamma mia, o que eu te fazia? Tu fossas meu marido Ai, 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 mamma mia, era todo dia a dançar contigo Mamma mia Tão perfeito, lindo rosto, homem charmoso, moreno fatal Minha boca ficou fechada, ele perguntava, queres bailar? E o meu sangue ferveu, o meu corpo e ela cresceu Quando vi aquele olhar, eu só queria pensar Ai, 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 mamma mia, o que eu te fazia se fosse meu marido? Ai, 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 mamma mia, é meu todo dia, é dançar contigo Ai, 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 mamma mia, o que eu te fazia se fosse meu marido? Ai, 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 mamma mia, é meu todo dia, é dançar contigo Mamma mia Mamma mia E o meu sangue ferveu, o meu corpo e ela cresceu Quando vi aquele olhar, eu só queria pensar Ai, 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 mamma mia Don't show me your love Ai, 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 mamma mia This is what I want I, ai, 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 mamma mia Uh- bounded over I, ai, 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 mamma mia One, two, three Ei, 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 mama mia Crazy com a menina Ei, 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 mama mia Énn actions vio da a dançar contigo Ai, ei, ei, ay, mama mia Crazy com a menina Crazy com a menina Ai, ei, ei, mama mia Én a revelador a dançar contigo Mama Mia Lúcia Teixeira! Abriu a segunda parte da Oções de Portugal. Não é cá, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Estamos na tua terra. Obrigado por nos receberem tão bem. Deixamos só fazer um apelo lá para casa, para si que está aí desse lado, seja só o cordão agora, isso é muito cedinho. Hoje começámos um bocadinho mais cedo. Queremos receber todos aqui no Parcórdia em Vila Real. Temos uma grande festa. Estamos na festa da família e queremos convidá-la a si e aos seus a juntarem-se até nós. Temos um programa fantástico até às oito. Lá para o meio da tarde. Vamos fazer ali uma paragemzita. Para quê? Há um jogo de futebol lá para os lados de Amor hoje, não é? Eu sei, eu sei. Ouvi dizer também. Traga o seu cascó, venha apoiar a sua equipa, todos, não interessa qual é a sua preferência. Venha até cá. Hoje joga futebol com o Porto, contra o Tom Dela, e são todos muito bem-vindos. Lúcia, esta é a tua novatura, Turma Mamia. Turma Mamia, é verdade. Sexta-feira vais estar em Lamego? Verdade. Sexta-feira vou estar em Lamego, dia 27, e também, porque agora os espatacos estão a regressar, já tenho uma agenda bastante preenchida. Não me digas, vais para o estrangeiro. Como é que vais estar? De Boupa Bélgica. Dia 11 e dia 12 de junho. E qual é a sensação, depois de tanto tempo parado, Lúcia, uma coisa é estarmos cá e estarmos perto dos nossos, mas tens algum sentimento especial em ir lá fora? Muito especial, é uma sensação maravilhosa, porque o público no estrangeiro recebe-nos tão bem, é um carinho muito especial também, que eles têm muito por nós. E deve ser muito bom para ti também, agora que tens este trabalho novo, este Mamma Mia, que é esta tua nova, tu chega lá fora e sentires que as pessoas já conhecem as tuas músicas, que querem lá. É verdade, é incrível, é maravilhoso, é uma sensação muito única. Que bom, deves estar ansiosa por ir. Muito ansiosa, que chegue rápido. Vai chegar rápido, certamente. Fica também, se está na Bélgica, já sabe, siga aqui a nossa Lúcia Teixeira, tu que também és aqui de Vila Real. Oh Lúcia, esta é sempre uma festa importante, já vinhas com o teu pai, onde é que está o teu pai? Está ali, está ali, ele está assim. Ele está assim, eu só quero vir para aqui. O teu pai, nós já vos conhecemos, do todo temos uma história, o teu pai é o teu grande, o teu grande, o teu grande pilar. Já vai ser a pilar. E esta festa já existe, já existe para aí há 12 anos. Já tinhas vindo a esta festa com o teu pai, com a tua família cá à Vila Real? Sim, já tinha vindo aqui, e é muito bom vir aqui, faço parte de Vila Real também, e adoro estas pessoas maravilhosas que me apoiem condicionalmente. E costumam trazer os rissóis? Não, tragam os rissóis, os croquettes, a toalhinha, a francesinha. A francesinha, que são maravilhosas, aqui em Vila Real, incríveis. Mas não é o teu pai que faz? Também faz. O teu pai também faz uma francesinha. Também faz francesinhas. Boas. Boas. E covilhetes? Covilhetes? Faz covilhetes? Não sabe fazer covilhetes? Não sabe? É uma pena. Só notas de franceses. Só notas? Só que é muito caro. É muito caro. Também, se é um covilhete, fica caro. Meu Deus, depois chuchu. Tu também não deves fazer muito bem, tem jeito para a cozinha? Tenho. Tenho, não tens nada? Tem, Mentira. Tem, tem? Olha, quem...